Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas e jardins de sol Rio, serras de veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca em lua É sol, é sal, é sul Salmão se descobrindo em todo azul Por isso é que meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca em lua É sol, é sal, é sul Salmão se descobrindo em todo azul Por isso é que meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, sorrio, sorrio Ficamos felizes